Esse é a metalha dos bico, só o modelo original EspregaATOR Vai-vi-vi-mi maceta Vai-vi-vi-vi maceta Vai, vai, mima, seta, vai, vai, mima, seta Vem feitas a ronda em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mima, seta, vai, vai, mima, seta Vem feitas a ronda em mim, com a pistola na minha tcheca Eu fudei com isso em amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Essa é só uma botada na novinha, uma botada Essa é só uma botada na novinha, uma botada Essa é só uma botada na novinha, uma botada Eu fudei com isso em amor, vem pra cá sem sentimento Essa é só uma botada na novinha, uma botada Essa é só uma botada na novinha, uma botada